De canto no paredão, ela começou a me olhar Chamei ela pro barraco, ela me pediu pra botar De canto no paredão, ela começou a me olhar Chamei ela pro barraco, ela me pediu pra botar Quando o RZ me bota, eu fico toda molhadinha Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Só botada gostosa na pepeca da novinha Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Só botada gostosa na pepeca da novinha Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Só botada gostosa na pepeca da novinha Aí é a bucetinha, aí é a bucetinha Só botada gostosa na pepeca da novinha Calabra nas teclas, LC Produções, Fé Produções As Coisa De canto no paredão, ela começou a me olhar Chamei ela pro barraco, ela me pediu pra botar De canto no paredão, ela começou a me olhar Chamei ela pra favela, ela me pediu pra botar Quando o RD me bota, eu fico toda molhadinha Só botada gostosa na pepeca da novinha Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Só botada gostosa Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Só botada gostosa na bebê pegada novinha Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Olha o swing De canto no paredão, ela começou a me olhar Chamei ela pra favela, ela me pediu pra botar De canto no paredão, se é que já deu gosta Chamei ela pra favela, ela me pediu pra botar Quando o RD me bota, eu fico toda molhadinha Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Só botada gostosa na bebê pegada novinha Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Só botada gostosa na bebê pegada novinha Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Só botada gostosa na bebê pegada novinha Ai, minha bucetinha, ai, minha bucetinha Ai, minha bucetinha